Alberto Maria de Agostini foi um explorador, fotógrafo e missionário italiano que se dedicou a explorar a Patagônia e a Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, durante as primeiras décadas do século XX. Agostini foi também um fotógrafo talentoso, suas fotografias documentaram muitos aspectos da vida e da paisagem da Patagônia. Ele escreveu vários livros sobre suas explorações e fotografias, incluindo A Terra do Fogo – Viagens ao Sul da Argentina, que foi publicado em 1945. Bem, mas como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições, nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Alberto Maria de Agostini nasceu em Polônia em 2 de novembro de 1883, na Itália. Ele era filho de Lorenzo e Caterina Antoniotti. Seu irmão mais velho, Giovanni, fundou o Instituto Geográfico de Agostini, em Novara. Ele entrou no seminário muito jovem em 1909 e foi ordenado sacerdote salesiano. Certamente foi a feliz localização de sua região natal, aos pés dos Alpes, e a proximidade de Biela, berço do montanismo italiano, que desde cedo influenciou as preferências de Agostini. Juntamente com ele, cresceu a paixão pela montanha, pelos grandes espaços e áreas inexploradas. Nos Alpes ele conseguiu se distinguir, como um exímio montanhista. Em 1909, aos 26 anos, consagrado sacerdote na Ordem Salesiana, ele deixou imediatamente a Itália, indo como missionário para uma das regiões menos conhecidas e inóspitas do globo, a Terra do Fogo. O que o levou lá? Certamente, a vocação sacerdotal e as exigências de sua ordem. Mas também, sem dúvida, aquele espírito de exploração enquanto jovem. Ele escolheu ser missionário nas regiões da Argentina e do Chile, onde os salesianos trabalhavam desde 1875, em favor dos últimos índios da região. Lá as etnias Alakaluf, Ona, Teelche e Yamana estavam em condições de vida muito ruins, e seu número havia sido muito reduzido devido às doenças e violências ligadas à exploração da área por grandes fazendas de bovinos, voltadas para a economia de mercado. Chegando à América do Sul em 1910, Agostini combinou sua atividade pastoral com uma série de viagens exploratórias, no sul da Patagônia e na Terra do Fogo, tendo como base logística a cidade de Punta Arenas, na costa norte do Estreito de Magalhães. Punta Arenas foi o ponto de partida para as primeiras explorações de Alberto de Agostini, que não surpreendentemente, logo demonstrou interesse pela Cordilheira Foiguina, conhecida como Cordilheira Darwin. Nos primeiros dois anos de sua estada, Agostini pôde fazer uma primeira inspeção por terra e por mar do arquipélago foiguino. Com base nisso, ele pode ter uma ideia das áreas mais interessantes e das dificuldades que encontraria. Em 1912, Agostini dirigiu-se então para a Cordilheira Darwin, que com seus picos imponentes, atraiu seu espírito montanista. A Cordilheira Darwin é a última ramificação austral da cadeia andina, está localizada no setor ocidental da Ilha da Terra do Fogo, e tem picos de altura considerável, que atingem 2.300 a 2.400 metros. O sistema orográfico estende-se por cerca de 100 quilômetros e é limitado a sul, pelo canal de Beagle, e a norte pela Baía do Almirantado. A leste-oeste, respectivamente, o Vale de Indegaia e o Fiorde contra Almirante Martínez estabelecem suas fronteiras. Em 1913, Agostini realizou sua primeira grande expedição à região da Cordilheira dos Andes. A expedição durou três meses e, durante esse tempo, ele documentou as montanhas, geleiras e rios da região em suas fotografias. Essas fotografias se tornariam as primeiras de uma longa série de registros, que documentaria a Patagônia e a Terra do Fogo. Agostini explorou a região da Terra do Fogo, documentando a vida das tribos indígenas da região, bem como a beleza natural da paisagem. Ele também fotografou a paisagem acidentada, bem como a flora e fauna. Algumas de suas fotografias mais impressionantes foram das geleiras e montanhas. Agostini disse a respeito do Monte Aconcagua. É algo que não pode ser esquecido. Quando alguns anos depois dessas minhas viagens, tive a oportunidade de ver de perto o Monte Aconcagua, de 7 mil metros de altura. Aquela visão não evocou em mim nenhum leve reflexo daquela forte emoção. Uma mistura de maravilha e horror que senti ao me encontrar diante da imponente pirâmide de Sarmiento. Entre 1913 e 1914, Agostini fez duas tentativas para chegar àquele cume, mas as adversidades da época e as enormes dificuldades o frustraram. Depois de um longo período dedicado ao processamento de materiais coletados e atividade estritamente pastoral, ele voltou à exploração e em 1955 organizou uma importante expedição que levou à conquista, por Carlo Mauri e Clemente Maffei, do Monte Sarmiento. Em 1957, ele colaborou com a expedição liderada por Guido Monzino, que fez a primeira subida do Serro Paine, um dos picos mais importantes dos Andes patagônicos. O fruto mais conhecido da atividade exploratória de Agostini foram as várias obras, nas quais ele efetivamente contava suas viagens. Ele foi também fotógrafo e autor de documentários dedicados às áreas às quais ele explorou. O Museu Maggiorino Borgatello, em Punta Arenas, o Museu Nacional das Montanhas Duca de Gliabruzzi, em Turim, e sua família preservam um riquíssimo acervo fotográfico, editorial e cartográfico. Durante suas viagens, muitas vezes ele teve a oportunidade de experimentar o montanismo. A primeira em 1913 no Monte Olívia, depois muitas outras. A mais conhecida delas é a primeira subida do Monte São Lourenço, na Patagônia, que data de 1943. Ele também fez uma cartografia precisa do sul da Patagônia e Terra do Fogo, preenchendo assim várias lacunas presentes nos mapas da época. Por último, deve ser lembrado pela sua contribuição para as ciências naturais e para a antropologia. Ele recolheu minerais e fósseis, contribuiu para a classificação de numerosas espécies vegetais, aprofundou os seus conhecimentos sobre a morfologia glacial das áreas exploradas, descreveu a vida e as tradições dos últimos indígenas da Patagônia e da Terra do Fogo. Agostini também era um fotógrafo talentoso. Suas fotografias documentaram muitos aspectos da vida, da paisagem da Patagônia e da Terra do Fogo naquela época. Ele escreveu vários livros sobre suas explorações e fotografias, incluindo A Terra do Fogo, Viagens ao Sul da Argentina, que foi publicado em 1945. De volta à Itália, ele faleceu em Turim, no dia de Natal de 1960, na casa-mãe dos salesianos. O Chile dedicou a ele um grande parque nacional na Terra do Fogo, uma das torres dos picos das Torres del Paine, e o nome de um fiorde de 35 quilômetros de comprimento, levam seu nome. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, Alberto Maria de Agostini, deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo, e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo, e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Também participe do teste de conhecimento que preparamos sobre este episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri